Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Durante essa semana tivemos o privilégio de juntos aprendermos um pouco mais a respeito desse Deus maravilhoso e de uma das várias estratégias que Ele criou para que pudéssemos nos aproximar ainda mais dEle. Vimos a sua intenção, desde a criação do mundo até aqui, de nos reconectarmos com Ele através do sábado, pois o sábado nos convida a contemplar nas obras criadas a glória do Criador. Mais do que em qualquer outro dia, devemos no santo dia de descanso estudar as mensagens que Deus escreveu para nós na natureza. Foi este o dia que Ele separou de todos os outros para acessarmos as nossas atividades pessoais, para nos concentrarmos apenas nas coisas do alto. E esse cuidado e atenção foi evidenciado na condução do povo de Israel na libertação do Egito. Uma das razões importantes pelas quais o Senhor libertou o seu povo da escravidão foi para que o povo pudesse guardar o seu santo sábado. Mesmo depois de 400 anos, a sua lei continuou a mesma. O seu desejo de se encontrar com os seus filhos não mudou. Ellen White salienta que a observância do sábado não era para ser uma comemoração da escravidão do povo no Egito. Mas a observância do sábado como lembrança da criação devia incluir uma lembrança alegre da libertação da opressão religiosa no Egito que dificultava a observância do sábado. Da mesma forma, a libertação da escravidão devia ascender para sempre no coração do povo uma eterna consideração pelos pobres e oprimidos, pelos órfãos e viúvas. Hoje, nós temos a oportunidade de observarmos o santo sábado nos lembrando de quem Deus é e do seu poder de criar todo o universo do nada. Mas também devemos nos lembrar de que Ele é o único que pode nos libertar da escravidão do pecado. Ele é o único que pode quebrar as correntes que nos prendem. Ele é o único que pode nos livrar das garras do pecado. Esta é a mensagem do sábado, um Criador Todo-Poderoso que deseja recriar o nosso coração. Eu quero orar com você para que nós consigamos ter em nosso coração o desejo de conhecê-lo de forma ainda mais íntima através de cada sábado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo grande presente que o Senhor nos deu, que foi o santo sábado. Que neste dia nós possamos sempre nos lembrar de quem Tu és. O Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas através apenas da Sua Palavra. E que nós também possamos nos lembrar que o mesmo Deus que libertou o Seu povo do Egito é o mesmo Deus que quer nos libertar do pecado hoje e sempre. Nos abençoe, Pai, nos transforme e que a cada sábado nós possamos nos aproveitar e nos deleitar na Tua presença. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.